Hoje é 1º de setembro, dia do profissional de educação física e nós queremos primeiramente agradecer a Deus por essa profissão. Lembro, inclusive, que eu assinei na época um requerimento para que essa profissão fosse reconhecida. Quero agradecer a todos aqueles que me incentivaram nessa área para que optassem ser professor ainda no ensino médio. Quero estender esse parabéns a todos aqueles que militam na área da educação física em todas as suas possibilidades, no esporte, na dança, na luta, nas academias. São 39 anos que eu milito nessa profissão. Então, duas gerações praticamente de alunos que passaram pelas minhas mãos e que, de alguma maneira, eu tentei influenciar e ajudar na constituição da cidadania nessas vidas. Então, muito obrigado e parabéns a você, profissional de educação física.